Sou o Luiz da MTM, fundei a MTM em 1996, estamos completando agora 24 anos, eu queria mostrar um pouquinho de como nós trabalhamos. A MTM hoje é um campeonato estadual, nacional e mundial. Atuamos hoje em todos os estados brasileiros e em mais 10 países, com competição de carros rebaixados, som automotivo e temos hoje o evento Melhores do Ano, que acontece todo mês de janeiro, aqui na matriz da MTM Brasil. Esse evento Melhores do Ano celebra os melhores competidores das categorias de som automotivo, carros rebaixados e as melhores fábricas do ano. E você aí que compete na MTM, tem aí a possibilidade de participar desse evento que acontece todo ano em janeiro. A MTM Brasil